e meus amigos do youtube saudações a todos hoje eu quero mostrar para vocês eu quero mostrar para vocês o equipamento aqui montado por mim o equipamento montado por mim que é esse dispositivo aqui feito do material completamente transparente e aqui tem uma roda feita com 16 imãs totalmente transparente também para vocês verem aí eu vou mostrar para vocês e aqui eu tenho um dispositivo aqui feito com dez imãs com dez imãs e aqui tem um furo aqui com uma porca aonde eu vou eu vou parafusar aqui eu vou apertar esse parafuso aqui estou apertando o parafuso apertei o parafuso e vou ver se vai dar certo quando eu aproximar vou apertar esses imãs aqui dessa roda com dessa roda com 16 imãs está bem apertado vamos ver se vai dar certo vou aproximar deixa eu ver se vai dar certo opa funcionou está aí funcionando vou afastar novamente eu vou aproximar novamente para vocês verem olha aí está aí funcionando eu quero mostrar para vocês esse equipamento aqui eu fiz esse equipamento aqui eu fiz de um material bem transparente para evitar qualquer qualquer dúvida material bem transparente está aí funcionando está aí funcionando eu vou afastar novamente para vocês verem afastei vou aproximar novamente aproximei está aí funcionando está aí funcionando bem bem interessante o gente o gente eu estou falando assim meio rouco porque eu estou meio gripado mas dá para entender o que eu estou falando vou afastar novamente tem que dar uma freada aqui com a mão e vou aproximar novamente para vocês verem eu estou dando uma demonstração para vocês não pode aproximar muito se não para está aí funcionando bem legal olha só olha só olha só por baixo aqui para vocês verem esses pezinhos aqui são pezinhos feitos com canetas são quatro canetas aqui olha aí está aí funcionando bem legal vou afastar novamente eu estou afastando e aproximando lá só para vocês verem a reação do equipamento aqui afastei agora eu vou aproximar novamente não pode ficar muito pertinho senão não funciona nem muito perto nem muito longe aí não funciona tem que ser mais ou menos uma medida certa como eu faço em todos os vídeos eu vou mostrar para vocês o meu ambiente de trabalho onde eu conserto onde eu conserto microondas e eu conserto também o televisor está aí funcionando gente bem interessante se você estiver gostando desse vídeo que dê um joinha aí se você estiver chegando agora também não deixe de se inscrever no meu canal está aí funcionando está aí funcionando vou dar mais uma demonstração eu vou afastar isso aqui afastei vou aproximar novamente vou girar ao contrário aqui só para vocês verem tá aí tá aí funcionando como eu sempre digo para vocês são quatro pezinhos feitos de antena de caneta e o material totalmente transparente totalmente transparente gente eu vou vou dar vou desmontar o equipamento aqui para vocês verem para o vídeo não ficar muito longo deixa eu tirar essa roda aqui também estou tirando essa roda aqui e mostrando para vocês olha que legal é uma roda feita com dezesseis imãs oito de um lado e oito do outro lado gente eu quero mostrar para vocês esse bracinho aqui é feito com dez imãs dez imãs esses imãs aqui são imãs de de alto-falante de televisão olha aí e aqui e essa roda são uma roda é uma roda feita com dezesseis imãs oito imãs de um lado e oito do outro e isso aqui é um um uma base transparente que eu estou mostrando para vocês feito com caneta olha aí são canetas aqui a tampa da caneta tá aí tá aí gente se você gostou desse vídeo que dê um like aí se você estiver chegando agora não deixe de se inscrever no canal um abraço a todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau